O mês de dezembro começou e com ele, as atrações de Natal. Neste domingo, o shopping de Paulínia deu o start nas suas celebrações com o Papai Noel chegando ao local de helicóptero. Mais de 3 mil pessoas passaram pelo centro de compras durante a atração e as crianças puderam conversar e fazer os seus pedidos pessoalmente ao bom velhinho. O Papai Noel receberá cartas e fará fotos com o público até a véspera de Natal, do dia 24 de dezembro. O horário de atendimento será de quinta a sábado, das três horas da tarde até às dez horas da noite. Aos domingos, o atendimento acontece das duas horas da tarde até às oito da noite. E na segunda-feira, dia 23 de dezembro, o horário será das duas da tarde até às dez da noite. E na véspera de Natal, dia 24, do meio-dia até às seis horas da tarde. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia.